Olá galerinha do meu canal sejam bem-vindos a mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é sobre um apartamento que eu e meu esposo vamos estar indo ver para um amigo nosso que está se mudando aqui para uma cidade bem próxima, uma cidade que fica a 20 quilômetros aqui de onde eu moro. E durante todo o vídeo eu vou mostrar o apartamento, tá bom? Vou ver se eu consigo, né? Se o dono da casa deixa a gente mostrar o apartamento que a gente vai lá visitar, conhecer o lugar, conhecer a cidade, conhecer o apartamento, ver em que estado que está o apartamento e vou mostrar para vocês quais foram as condições que esse senhor exigiu do nosso colega para estar alugando esse apartamento. Mas eu já vou pedir a vocês para me seguir no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui na telinha, para já me inscrever no canal que vai estar aparecendo aqui também na telinha. Vou pedir a vocês também para estarem dando uma olhadinha no meu blog que também vai estar nas descrições. É muito importante vocês estarem olhando as descrições porque nas descrições de todos os meus vídeos tem muita informação legal, tem muitos links que podem ajudar vocês a abrir conta bancária. Há também há sites de aluguel, né? Que eu também vou deixar aqui, né? O que é o Idealista, entre outros. Não estou ganhando para receber, para estar fazendo propaganda da Idealista, mas é um dos sites que muitos aqui utilizam, que foi um dos sites que o nosso amigo utilizou para estar alugando, né? Imóvel para estar conseguindo, né? E que encontrou esse imóvel aqui na Espanha. Então, sim, quero, com esse vídeo, informar a vocês quais são as dificuldades e o que ele, tipo, para conseguir realmente pegar esse apartamento, o que ele teve que fazer. E acho que pode ser uma informação muito importante para você que está querendo vir aqui para a Espanha. E que futuramente, né? Ou se você não vai vir agora, que futuramente possa te ajudar muito. Vamos lá. No início, o nosso amigo, ele veio para... a esposa dele estava grávida e ela teve o bebê em Madrid. E por ali mesmo, eles conseguiram, né? Até conseguir toda a documentação, todos os trâmites, eles conseguiram alugar uma casa, né? Um apartamento em Albacete, que fica próximo à Valência. De Madrid, ele só conseguiu ir em Albacete. Por quê? De início, ele não tinha documentação aqui da Espanha e muito menos contrato ou contrato de trabalho ou anônimas daqui da Espanha. Então, sim, a dificuldade foi muito grande. Isso serve para você que está querendo vir para a Espanha apenas com visto de turista e, mesmo assim, vai demorar muito tempo para você se legalizar. Esse nosso colega, ele veio, né? A esposa dele veio primeiro, teve o bebê aqui, ele chegou alguns dias depois e já estão em todos os trâmites. Me parece que ele já vai agora dar entrada no NIA dele essa semana. Eu digo assim, essa semana da data desse vídeo, tá, galera? E, assim, ele com o NIA em mãos, ele, assim, voltando um pouquinho, né? Nessa cidade de Albacete, ele só conseguiu ir lá. E ainda foi por indicação de outras pessoas da igreja dele, que ele conhecia e tal. E ele conseguiu alugar esse apartamento, que parece que são dois quartos, em Albacete, que fica próximo à Valência. E, nisso, para ele conseguir alugar, depois de muita conversa, muita procura, né? E ele tem duas crianças e, agora, o terceiro, que é um bebê recém-nascido, que é uma criança, me parece, que é de um ano e meio e uma de três ou três anos e pouco, alguma coisa assim. E ele só conseguiu alugar nessa cidade de Albacete, adiantando cinco meses de aluguel e ainda dois meses de fiança. Para vocês verem como que está sendo a dificuldade e as exigências aqui na Espanha para alugar imóvel. E foram todas essas exigências, ele já veio preparado para tudo isso e conseguiu alugar esse apartamento. Conversa vem, conversa vai com a gente. Ele conseguiu um emprego aqui na cidade próxima aonde a gente mora. E ele perguntou para a gente se conhecia a cidade e tal, não sei o quê. E aí, em todas as conversas, a gente falou que a cidade é boa, que a empresa que ele vai vir trabalhar também é muito boa e tal. E já fizeram um contrato para ele, ele está se mudando para a cidade de Murchante. A cidade de Murchante fica mais ou menos uns cinco quilômetros do trabalho, de onde ele vai trabalhar. Então, assim, o apartamento, a gente vai estar indo lá visitar ele agora. E em todas as conversas, ele encontrou esse apartamento, pegou o aplicativo do Idealista, pelo site do Idealista. Ele mandou mensagem, o senhor da casa, né? Disse que já tinha outras visitas e tal, que tinha que olhar o perfil dele, como que era o perfil. E perguntou se ele tinha crianças, ele falou que tinha. E, tipo, quando você tem aqui criança, já é, entre aspas, assim, um empecilho. Quando você tem criança e quando você tem animais. As pessoas já te olham com outros olhos, com um pouquinho mais de dificuldade. Porque a gente sabe que criança dá trabalho, criança faz bagunça, faz barulho. É claro! Então, assim, em muitos que ele entrou em contato, quando falaram que tinha criança, já falaram que não alugava, que era mesmo só para casal ou dependendo da idade da criança. Então, assim, é algo que pode dificultar muito, muito mesmo. Nós sugerimos para ele oferecer alguns meses de aluguel para ver se facilitava, para ver se esse senhor se interessava mais. Porque, a partir do primeiro contato, o senhor falou que tinha que analisar o perfil dele. Ele perguntou se ele já tinha documentação. Ele falou que sim, que já ia pegar a documentação agora essa semana. não unia, né? Já ia, estava para sair. E que ele conseguia, né? Uma carta de... Uma carta da empresa, que ele já vai vir para trabalhar e tal. Mas que, no momento, ele ainda não tinha as anônimas. O senhor da casa, ele queria as anônimas. Os três primeiros recibos de pagamento. E o contrato de trabalho. E mais dois meses de fiança. Mas, como ele não tem o contrato de trabalho ainda, ele não tem as três primeiras anônimas, ele, tipo, o senhor, tipo, deixou para lá, né? Aí, nós sugerimos para ele, assim, olha, entre em contato com o senhor, manda mensagem, faz uma contraproposta. Fala para ele, adiantando cinco meses de aluguel, que você tenha disponibilidade, você tem condições, né? De estar adiantando cinco meses de aluguel e dois meses de fiança. E assim foi. Quando ele mandou essa resposta, foi de imediato. O proprietário já disse que, ah, então vamos marcar uma visita, se você gosta e tal. Mas, como ele está lá em Albacete, está praticamente uns 500 quilômetros aqui da cidade, ele pediu para que a gente fosse visitar esta casa. E é o que a gente está indo fazer agora. A gente vai ver o apartamento que é no terceiro andar. Tá bom? O apartamento é no terceiro andar. Vamos ver quais são as condições do apartamento, se é um apartamento bom ou não. Vê o meu proprietário, vê o que ele diz também. E, se o proprietário deixar, eu vou filmar o apartamento para vocês. Então, fique aí ligado nesse vídeo, tá bom? Vou tentar depois fazer uma finalização explicando tudo direitinho. Mas, eu espero que vocês já estejam gostando. Já deixe o seu like no vídeo, tá bom? E vamos lá conhecer a cidade de Murciante, conhecer o apartamento. Aqui é a rua. Uma rua bem tranquila. E logo aqui à frente tem o caixa banque. Aqui é o quarto principal. Já tem aqui uma cama. Os dois criados. Tem aqui este armário enorme, com muito espaço. obra aqui para vocês verem. Tem aqui ainda alguns produtos de obras e tal, que eles estavam terminando a reforma. Como vocês podem ver, olha, os armários são enormes. São... São aqui seis portas o armário. Aqui tem um espelho. Aqui tem uma outra... Aqui tem uma sacada. Onde fica o contador de energia, a calefação. Aqui é a rua da cidade. Aqui é onde eles vão trocar esse vidro. Porque o vidro tá velho e tá trincado, mas eles ainda estão terminando. Falta essa parte. Mas olha como que o quarto é super espaçoso. Bem grande. A cama. Uma cama de casal. Ao lado aqui já tem a outra... O outro quarto. Tem essas duas camas. Aqui tem um outro espelho. E aqui um outro armário. Também no mesmo estilo do outro. Como vocês podem ver. Tem algumas roupas aqui ainda, porque parece que o senhor que tava fazendo a reforma tava dormindo aqui. Mas olha, o quarto é super espaçoso. Aqui é considerado um T2. Aqui também, indo em direção à cozinha, tem outro armário. Como vocês podem ver, eu abri aqui. Olha o armário super espaçoso. E bem aqui, já tá o banheiro. Tem aqui um armário. o bolso. O bolso. A pia. Outro armário. E aqui a sanita. Tem aqui uma máquina de lavar, que tá no banheiro. Já tem aqui todas as ligações, como podem ver. Aqui o aquecedor da casa. E aqui já tá a sala. Tem aqui a mesa com quatro cadeiras. a televisão. A televisão. Eu só pego o gatito. O sofá. E aqui tem também a janela pra outro lado da rua. Sim. Aqui a vizinhança. Conhece o nosso telefone? Sim. Lá perto da polícia. Na sala da polícia. E aqui também tem outro armário. E incluso já tá também a cozinha com o exaustor. O fogão. De indução. A torneira tem água fria e água quente. Também aqui com os armários na parte de baixo. O micro-ondas e o forno. E aqui é o lugar da geladeira que eles vão trazer ainda. os armários tem bastante espaço. Ainda falta terminar as limpezas aqui. Mas é isso. E aqui é a porta da entrada. Aqui é uma pracinha também que faz parte aqui da da casa. Tá pertinho, olha. Pode descer com as crianças. Tem o bebedouro. Tem ali um bar, um café, né? A rua bem tranquila. Tem aqui um outro prédio. E é isso, pessoal. Como vocês viram ali, a casa é um T2 na cidadezinha chamada Murchante, né? O nosso colega aqui vai ter que adiantar cinco meses de aluguel e mais dois meses de fiança. A gente veio olhar como é que tava a situação da casa, se é bonita ou não. A cidade também. A gente gostou bastante. Então, eu acho que o nosso amigo também vai adorar a casa, né? O apartamento no terceiro andar. Bem tranquilo. A cidadezinha é muito tranquila, bonita. Tem toda a estrutura que precisa. E bem próximo daqui a cinco quilômetros tem a cidade de Tudela. Então, assim, o que não conseguir resolver aqui na cidade de Murchante consegue resolver em Tudela. Então, assim, ele vai ter que, como eu disse, ele vai ter que adiantar cinco meses de aluguel e dois meses de fiança. E ainda vai para análise, né? Ele vai mandar toda a documentação. Eu tô passada, chocada. Para a agência, né? Para a imobiliária, para ver se é aprovado ou não. E, assim, o que eu quero dizer com tudo isso do vídeo? É que mesmo você tendo a documentação, que é o caso dele, ele tem documentação, ele já tem o NIE, e só por ele ainda não ter o contrato de trabalho daqui, não ter os três meses de aluguel, os três meses de inônima, né? Que são os recibos de pagamento. Se ele realmente for aprovado nessa casa aqui, se eles realmente aceitarem toda a documentação dele, se eles enquadrem em todos os requisitos, ele ainda vai, por ele não ter as anônimas, ele vai ter que adiantar tudo isso para conseguir, né? Estar alugando a casa. Então, para vocês verem, por mais que você tenha documento, você precisa ter um contrato de trabalho, você precisa ter as anônimas para estar aprovando tudo isso. Então, assim, para você que está querendo vir para a Espanha, para que seja turista ou não, que você tenha cidadania, você tem que ter uma boa reserva, principalmente na hora de alugar uma casa e se você tem família. Porque no caso desse nosso amigo, ele está na cidade de Albacete, né? Em perto de Valência. E, assim, para ele ir lá também para alugar até o momento que ele está, também a situação foi igual. E ele conseguiu a documentação através do bebê dele, né? Do filho dele que nasceu aqui na Espanha. Então, ele fez todos os trâmites lá na cidade onde ele está atualmente, né? E agora ele está vindo aqui para a cidade de Murchante porque ele conseguiu trabalho numa empresa aqui pertinho. Então, aí, como a gente está aqui próximo, a gente conhece ele muito bem, a gente veio olhar o apartamento, né? Para ver como é que estava tudo certinho. Então, assim, para você que está querendo vir para a Espanha, veja direitinho, traga uma boa reserva porque se for preciso de você dar cinco meses de fiança é pesado e o aluguel aqui são 600 euros por mês. Então, assim, venha ciente, venha preparado, principalmente se você tiver criança, vai trazer a família toda e se você tiver documento, é um ponto positivo, é uma coisa a mais, é algo que eles podem olhar, assim, com outros olhos. Mas, o contrato de trabalho e as três anônimas é muito importante. Então, assim, venham preparados financeiramente psicologicamente também porque é muito importante e vocês vão precisar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like, curte, comenta o vídeo que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!